As comissões, que vai tomar conta dos eventos no geral fora das associações, eu acho que quem delega isso, quem está de frente, que nem o Mikannn, por exemplo, você está um exemplo para o Mikannn, que eu tive na festa dele na última, antes dessa aqui, na penúltima, e ele pediu para que eu ajudasse ele no palco. Aí eu falei, pô Mikannn, eu não falo japonês. Eu estava brincando com ele, mas ele pediu para mim ajudar ele na cerimônia. Mas eu tinha chego, falei um pouco, não é Mikannn? Aí já tinha chego a pessoa que ia fazer a locução. Então, eu acho que é isso, foi bacana, porque ele pediu para que ajudasse. Entendeu? A gente é a mesma coisa. O Aldo, eu não sei se você já viu de perto, mas eu estou me referindo à festa do Alfredo aqui. Quando eu falo Alfredo, porque a gente sempre faz junto, tá? Sempre envolvido aqui, algumas pessoas aqui. Chega a ter 30 mil pessoas, amigo, no viário. Briga zero. A polícia, eu falei para ele, era ali na Morte de Dantes, eu falei, xingou a polícia. A gente estava no palco, eu falei, Alfredo, está xingando a polícia, está dando segurança aqui. Vai desligar o som. Aí, isso foi melhorando ao longo do tempo. Então, hoje, por que a festa que a gente faz aqui no viário, chega de 20 a 30 mil pessoas, não sai uma confusão, não sai uma briga, lógico. É aberto, é público, então, cada um faz o que quer, certo, Marcos? Mas é uma festa bacana, que o povo participa porque não tem o que fazer. E a festa do São Miguel tem que ser nesse sucesso, tem que ser nesse, como é que eu posso dizer? Nesse nível mesmo, dessa pegada de... É uma elogia. Tá bom? Obrigado.